Hoje, eu acho que é um dos maiores investimentos mesmo, viajar, assim. Quantos anos você tinha? Eu tinha 18, eu acho, 18, 19, sei lá. Não, não pode mais, caraca. Não, peraí, tô pensando agora, não. 18, eu tinha quando entrei na faculdade... Não, acho que eu tinha uns 19, vai, 19, por aí. E aí eu fiz uma viagem que foi... A gente pegou um ônibus em Blumenau, que era onde eu morava, né? Aí a gente foi até Foz do Iguaçu, tudo de ônibus, assim. Primeiro a gente tinha montado todo um cronograma, eu fui com amigos, né? Comprou as moambas? Então, não, porque a ideia era de mochileiro, então a ideia era não carregar nada, assim, sabe? É, só na volta que a gente comprou. Mas aí passou em Foz, aí conheceu o Foz, e era muito louco porque eu nunca tinha viajado a turismo, assim. As viagens da minha família sempre foram... Ah, vamos visitar a Tautia, vamos visitar a Tautio. O que sempre é legal também, né? Tipo, por conta dos meus primos, sempre foi muito legal. Quanto a isso, não é um problema, mas é... Nunca tive essa experiência de... Era na chá, era na chá. Aqueles puta Natal sem graça. Pô, isso eu não posso dizer, cara. A minha família... Tô brincando. Não, são personagens ali. Não, mas... É porque ele tá atuando perfeitamente. É bonical. Mas enfim, aí a gente... Aí eu comecei a entender que, cara, nossa, o mundo é tão grande, né? O que eu tô me limitando aqui, tipo, a achar que a administração vai ser o caminho ou que eu trabalhar nessa empresa é o meu caminho? Porque eu pedi demissão do meu primeiro trabalho, que eu trabalhei com telemarketing, foi o meu primeiro trabalho. E... Não, o primeiro trabalho foi na produtora. Não, não, não foi antes. A produtora foi depois de antes. A produtora eu consegui porque, nessa viagem, eu saí pra... Com amigos e tal, e daí me convidaram, entendeu? Ele fez um Drunk Canvas. E aí... Isso. O Drunk Canvas que ele vai conhecer... Ah, é? Já, já. Eita. Exatamente. Aí você vai entender. Já, já a gente fala disso. Tá bom. Mas você foi pra Foz? Foi pra... Isso. Daí eu fui pro Paraguai. Foi pro Paraguai, né? Aí lá no Paraguai, a gente pegou um ônibus, que foi a experiência mais traumática da minha vida. Foi... Imagina. De Cidade do Leste até Encarnacion. Esse era o nome. Cara, que assustador, velho. Sério. Que... Que viagem bizarra, assim. Tipo filme, assim. Cara, é. É. Hoje, quando eu paro pra pensar, é uma memória emotiva muito forte pra mim, assim. Porque... Cara, entrou galinha no ônibus, assim. Era bizarro, assim. Porque tava muito calor, muito quente, assim. Aí tudo aberto. E não ventilava nada, assim, sabe? E as pessoas berrando. Toda hora. Toda hora. Breaking Bad, aquelas cenas, assim. Cara, exatamente. Igual. Clichê de Breaking Bad. Clichê de Breaking Bad, exatamente. Aí ele falou, já que eu tô num filme de terror, eu posso ser ator. Sim. Tudo isso você vai sumando. Minha vida já é um filme, né, cara? Como é que eu não tô trabalhando com isso? E, cara... E entrava galinha. E toda hora o ônibus parava. Daí entrava uma pessoa vendendo coisa. E não era vender, tipo, alguém quer... Não, era, tipo, oferecendo pra todo mundo, assim. Maconha e cocaína era xixia? Geralmente lá no Paraguai é isso? Meu espanhol não era tão bom, então não sei. Mas, possivelmente, venderam de tudo isso. E, cara, aí foi infernal, assim, essa viagem. Aí, tipo, de lá... E a gente não... Como a gente tava com uma viagem low budget, assim, tipo, a gente dormia no ônibus, entendeu? Então, era... A gente não pagava hotel, assim. O hotel era o transporte. Então, imagina, né? Cara, imagina... Caraca. Tudo, né? Imagina o humor que eu tava e tal. Mas, enfim, foi uma experiência muito da hora. Depois a gente ficou em Buenos Aires. É, coisa que você faz quando tem 19 anos. Exato, é. Importantíssimo. Se você não fez e ter passado do 20, não faz. Não faz. Ah, mas se a pessoa não viveu isso, eu acho que ela precisa viver. Não, mas vai dar merda. Vai dar merda, será? Vai. É, não sei. Não sei. Eu recomendo, cara. Eu acho que viagem perrengue, assim, é muito legal. Vamos fazer um teste com o dinheiro. Tô pronto. Tá com quantos anos? Imperator, como é que tá a agenda? Não, mas tem que gravar isso, cara. Ah, tá pensando? Engrabala. Tem que gravar isso, cara. Esse busão aí, né? Tem que pegar. E, cara, Encarnacion. 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 E aí eu tive a oportunidade de voltar pra Encarnacion, tipo, faz o quê? Uns cinco anos, assim. Eu prometi que eu nunca ia voltar pro Paraguai e voltei. De avião. É, porque uma amiga atriz minha, Lauti Gamarra, ela é uma atriz que mora em Florianópolis e tal. E ela é natural de lá. E aí ela falou... Ela é natural de Encarnacion? Não, ela é natural do Paraguai. É de Cidade de Alessia, se não me engano. E aí ela... E eu contei essa história pra ela. Ela falou, meu, você não conhece o Paraguai. Desculpa. Tipo, você tem uma péssima impressão do Paraguai. E aí ela falou... Ela falou, eu sou Paraguai. Ela falou, desculpa, você não conhece o Paraguai. O Dio não conhece o Paraguai. E, cara, daí a gente fez uma viagem... Não posso falar disso. Ainda. Qualquer dia a gente fala disso. E a gente fez essa viagem depois, assim, foi muito massa também. Foi como se fosse um ciclo, assim. Ter uma experiência péssima no país e depois ter uma experiência incrível, assim. Por ter uma pessoa local. Isso é outra coisa também, né? E com local... Não, fora o contexto, né? Tipo, se eu chego num rolê. Se eu vou viajar e estoura o pneu do carro e o carro dá problema no radiador, o carro esquenta. E aí, tipo, se eu tenho vários perrengues até chegar lá, a viagem já... Ela tá comprometida. Provavelmente eu não vou aproveitar o rolê. Mesmo se for legal, sua mente já tá negativa. Eu já tô chegando preparado pra ser uma merda. Tchau, 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 tchau.